As academias estão entre os negócios que permaneceram um longo tempo fechados devido à pandemia do novo coronavírus. Isso porque os riscos de contaminação nesses locais são maiores. Mas essas empresas foram autorizadas a voltar com as atividades desde que cumpram todos os protocolos de segurança. Em Varginha teve até inauguração durante este período. Durante a pandemia, a educadora física Daniela viu a oportunidade de abrir a própria academia de ginástica e apostou. As medidas de segurança e distanciamento entre os praticantes somaram-se à gestão do negócio. Nós estamos trabalhando com várias formas e medidas preventivas. Em questão dessas medidas, a gente está fazendo com o agendamento das aulas antecipadamente. Os nossos alunos esperam lá fora do boxe e nesse tempo eles esperando lá fora ficam respeitando o distanciamento. E com esse distanciamento a gente aguarda e libera para estar entrando para as aulas 5 minutos antes. E fazendo todo o processo da higienização, que é limpando os pés com o tapete sanitizante, limpando também as mãos, higienizando com álcool e utilizando o termômetro. O exercício físico em si, ele já aumenta a imunidade, né? Em questão da situação que nós nos encontramos, então é muito importante todos estarem buscando esse aumento da imunidade. E com isso, além de aumentar essa parte da imunidade, a gente consegue também prevenir outras patologias, que é o diabetes, o colesterol, o triglicérides, entre outras, a hipertensão, que é problemas cardiosos. Para os professores, a pandemia trouxe momento de rever conceitos e também de inserir ações de proteção aos alunos contra o Covid-19. Mudou um pouco a rotina, sim, né? No começo foi muito difícil, agora a gente já está mais adaptado, né? A gente se preocupa mais com o distanciamento dos alunos, com o álcool, a higienização e tudo mais. A gente está sempre dando o toque ali para o aluno, falando para ele tomar cuidado com as devidas providências, né? Com o espaçamento e a higienização também. Na rede de academias de ginástica de Giovanni, os protocolos de segurança foram implementados para garantir a saúde aos clientes e colaboradores e a tecnologia tem ajudado e muito no processo. A gente reuniu um grupo de proprietários de academia, foram 44 proprietários na cidade, e nós criamos um protocolo que a gente entendeu com o nosso know-how, que seria o mais indicado para deixar essas academias blindadas contra o coronavírus. Nós apresentamos um projeto de biossegurança no comitê da prefeitura, criado pelo nosso prefeito Vete, e esse comitê, ele vota o que é possível abrir e em qual momento. Nós tivemos essa votação, apresentamos o projeto, já conseguimos abrir em maio, e foram adotados vários procedimentos. No início, na entrada da academia, a sepsia dos pés, com um tapete com peróxido, logo na passagem pela catraca, a gente utilizou o álcool gel, e o reconhecimento facial, tirando a bioimpedância. Então, na parte de recepção, as principais alterações foram essas. O cliente, ele tem agora que agendar um horário para vir para a academia. A academia funciona em turnos de 1 em 1 hora, e a cada 45 minutos, troca-se as pessoas. Marina é cliente na academia de Giovanni. Com os protocolos, se sente segura para malhar aqui, mesmo durante a pandemia. A facilidade da gente estar tendo os recursos do álcool, cuidados, horários, horários reduzidos, né, para estar atendendo os clientes. Isso vem ajudando bastante e confortando a gente quanto ao corona, né. Eu mesma treinava num horário mais cheio, horário de pico, 6 da tarde, e preferi estar vindo num horário mais restrito, mais tranquilo, para o cuidado tanto da minha saúde, quanto das pessoas que estão aqui no convívio. Além dos cuidados de higienização nas academias, pesquisas recentes apontam que o hormônio irisina, liberado pelos músculos durante a atividade física, pode ter efeito terapêutico contra o Covid-19. É essencial para a vida do ser humano, cada vez mais as pessoas percebem isso, né, não é só a parte estética, mas hoje a procura por bem-estar, saúde, reduzir o cortisol, e principalmente agora com essa descoberta da irisina, né, que é um hormônio que atua no gene, e não permite que o Covid-19 entre na célula dificulta esse processo, né. Isso foi comprovado em células gordurosas, esse teste. E também, outra coisa que se comprova, ou pelo menos ajuda no estudo, é que as pessoas que têm obesidade e os grupos mais, pessoas com mais idade, elas têm uma quantidade menor desse hormônio, né. O importante é a gente aumentar a imunidade em questão da alimentação, uma noite de sono bem dormida, que para quem faz o exercício físico, isso consegue ser captado também. Então, aumentando essa imunidade, o exercício daí já está se prevenindo, auto-imune, na verdade, né.